Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. Tirei aprendizado de tudo o significado do número 9. Muitas pessoas acreditam que são guiadas pelos seus anjos da guarda. Eles vêm até nós sempre que precisamos de ajuda e apoio. Eles estão prontos para nos encorajar e nos fazer acreditar as nossas próprias habilidades e poderes. No entanto, é importante saber que os anjos da guarda não podem falar diretamente conosco. Então, eles estão nos enviando sinais diferentes. Muitas vezes, estes sinais são números que não devem ser ignorados. Se um certo número começa a aparecer em sua vida mais do que o habitual, certamente não é uma coincidência. Nesta situação, você deve estar se perguntando o que está acontecendo, mas já lhe damos a resposta. O número que estamos vendo todos os dias pode ser um sinal de que nossos anjos da guarda estão nos enviando. O mais importante é saber que cada número que estão pelos anjos enviados tem simbolismos diferentes. Então, você tem que descobrir o que o seu número realmente significa. É a única maneira de estabelecer o que seus anjos estão tentando te dizer. Agora, você ver algo mais sobre o 9, o simbolismo do número, esse número é considerado muito poderoso. Então, tem muitos significados secretos. Tenha cuidado e tente entender a mensagem que seus anjos estão te enviando para você. Nós vamos ajudá-lo nisso, então você será capaz de descobrir todos os segredos relacionados ao número 9. Se você é guiado pelo número 9, nós recomendamos que fique neste vídeo e não perca nenhum detalhe. Ele pode ser útil, muito interessante para você. Número 9, o que significa? O número 9 é conhecido como o número do despertar espiritual. Amor e karma. Quando esse número aparece ao seu lado, isso significa que você deve sentir e servir à humanidade. E você deve ser um exemplo positivo às pessoas ao seu redor. Seus anjos estão lembrando você de pensar em uma missão da alma e o propósito de vida. Quando você entende os significados secretos do número 9, ele lhe dará muitas respostas que você precisa ver em sua vida. Esse número está relacionado com a força interior, a sabedoria interior e a responsabilidade, energias criativas, lealdade, liberdade e tolerância. Agora você verá mais sobre o significado secreto do número 9. Mas antes disso, dê aquele seu joinha e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Se inscreve aí no canal. Vamos lá. O significado secreto e simbolismo do número 9. Nós já dissemos que o número 9 está relacionado à sua missão de alma e servir à humanidade. Isso significa que você tem que usar suas habilidades e seus talentos para servir a outras pessoas. Seus anjos vão encorajá-lo nisso e eles lhe darão a força que você precisa. Na verdade, eles ajudarão você a usar suas próprias forças que você pode encontrar no fundo de si mesmo. Seus anjos estão lá para te ajudar a se tornar consciente de suas próprias habilidades e poderes. Quando você serve aos outros, você será recompensado pelo divino. Muito em breve, você notará as grandes coisas que estão acontecendo em sua vida. Além disso, podemos dizer que o número 9 é um sinal para que você encerrará uma determinada fase na sua vida. Você pode se referir ao seu relacionamento ou qualquer outra situação que não está te servindo mais. Anjos estão te enviando o número 9 para lembrá-lo que é hora de algo novo em sua vida. É hora de deixar seu passado para trás e abraçar mudanças que virão em breve. O número 9 ajudará você a ser compassivo e tolerante para com os outros, para poder servi-los e ser um bom exemplo para eles. Você também deve saber que você é uma criatura espiritual, então você precisa acreditar que isso é conexão com o universo. Também é importante dizer que o número 9 pode significar em você que alguém precisa de sua ajuda e sua assistência. Pode ser alguém muito próximo de você, alguém da família, seu amigo, um parceiro, qualquer uma pessoa que pode estar perto de você. Por isso, deve cuidar e deve procurar ter cuidado e estar pronto para ajudar as pessoas ao seu redor. Claro que você receberá algo valioso em troca, então você não precisa se preocupar. Seus anjos nunca se esquecerão de recompensá-lo e dar-lhe o que você realmente merece. O número 9 é também um sinal de que você deve acreditar mais em seus próprios instintos e intuição. Você deve sempre fazer o que acha que é certo, mas precisa estar aberto às mensagens de seus anjos. Eles ajudarão você a entender melhor seu papel neste mundo e sua conexão com o universo. Agora você verá a conexão entre o número 9 e o amor. Não é muito fácil estar em um relacionamento com pessoas que são guiadas pelo número 9, mas sobre isso você verá agora. Amor e número 9. Como já mencionamos, o número 9 é um bom sinal de amor, fé incondicional e universal. Isso significa que você tem que estar pronto para dar e receber amor. Você nunca deve esquecer que seus anjos têm um enorme amor por você. Então eles estão vindo para ajudá-lo a melhorar a sua vida. Quando se trata de características das pessoas guiadas pelo número 9, temos que dizer que eles não são muito românticas em suas vidas amorosas. Essas pessoas geralmente escondem suas emoções e podem ser muito exigentes. Há sempre uma certa distância com essas pessoas, mesmo que elas estejam em um relacionamento por anos. Pessoas com o número 9 são geralmente atraentes, mas não são capazes de dizer seus desejos. Então elas se sentem mal compreendidas. Agora você verá alguns dos fatos de numerologia mais interessantes relacionados ao número 9. Número 9 na numerologia. O número 9 é considerado o número sagrado e é o número do céu. Esse número é o símbolo de liderança e sabedoria. No passado, os pitogaróricos acreditavam que o número 9 era o símbolo de má sorte, porque o número 10 é considerado uma perfeição. Além disso, esse número é no Japão um símbolo de dor. Enquanto na China, o número 9 tem a conotação positiva. Há também muitos fatos matemáticos interessantes relacionados ao número 9. Um deles é o fato que quando você multiplica 9 por qualquer número, ele sempre se produz. Por exemplo, 9 vezes 3 é 27, então dá 9. 9 vezes 9 é igual a 81. 8 mais 9 é igual a 9. 8 mais 1 é igual a 9. 2 mais 7 é igual a 9. Tá entendendo? As pessoas com números de aniversário 9 são consideradas muito sensíveis, intuitivas e bem educadas. Elas são perfeccionistas e estão sempre cercadas de coisas boas e pensamentos positivos. Há também uma superstição popular sobre gatos, então você também deve ter ouvidos que o gato tem 9 vidas. Há também muitos outros fatos interessantes relacionados ao número 9 e seus simbolismos, mas agora você verá algumas dicas sobre o que você deve fazer na próxima vez que ver o número 9 em sua frente. Número 9, se você vê ele na sua frente, pode aparecer sozinho ou aparecer com uma série de números novos. Você pode ver esse número no relógio, no endereço, no número de telefone, em dinheiro e até mesmo em outras situações em sua vida cotidiana. Se você está vendo o número 9 todos os dias e se esse número aparecer com mais frequência do que antes, pode ser uma mensagem de seus anjos. Eu estou podendo lhe dizer que é hora de trabalhar em seu propósito de vida e sua missão de alma. Isso significa que você deve ter usado seus talentos e suas habilidades em seu potencial para que você possa criar algo importante e servir à humanidade. Quando você vê o número 9, você deve tentar eliminar todas as coisas negativas e negativas da sua vida. Você deve tentar pensar em forma positiva. Seus anjos já estão te dizendo como você e uma jornada estão sempre e precisa não ter medo. O número 9 está relacionado e preparado para que você, todas as coisas boas que você está prestes a entrar em sua vida. Esperamos que você tenha entendido que não estamos sozinhos nessa vida. Nossos anjos estão nos guiando em nossa jornada espiritual. Então, não há razão para estar preocupado ou com medo de alguma coisa. Todas as pessoas têm anjos da guarda e estão enviando mensagens diferentes todos os dias. Como você viu aqui neste vídeo, o número 9 é muito poderoso. Então, pode trazer mensagens muito importantes dos seus anjos. Na verdade, esse número é um cibolo de compaixão e serviço aos outros. Temos a certeza que você prestará mais atenção ao número 9 da próxima vez que o vir. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixe aquele seu joinha. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.